E o Swing Trade, Luiz? O que ele faz? Swing Trade, ele passa de um dia, porque em um dia só, abertura e fechamento é day trade. Swing é mais de um dia até algumas semanas. É o médio prazo da especulação. É muito comum no imóvel, né? A pessoa compra um imóvel, pagou um milhão. Passa dois meses, ela vende esse imóvel por um milhão e duzentos e ganha duzentos mil. Ele é um trader imobiliário que ganhou duzentos mil. A mesma coisa é quando eu compro uma ação. Então, comprei uma ação da Petrobras por 30 e vendi poucos meses depois, ou poucos dias depois, por 33. Ganhei 10%. Trader. Ou comprei mercado futuro. Fui lá e comprei índice, ou dólar, e vendi poucos dias depois. Também. Então, ele está enquadrado mais ao tempo de operação que você fez do que qualquer outra coisa. É importante salientar que o tipo de análise e de gestão utilizada no Swing Trade tende a ser diferente do Day Trade. Isso é muito comum. Você vai notar que no Day Trade, a gente tende a operar mais operações e com o Pay Off, risco-retorno, menor. Quanto mais longo a gente vai, Swing Trade Position, a gente começa a operar menos operações e com o Pay Off maior. Luiz, sobre Pay Off. A gente fala depois, valeu? Comenta aí o que você achou dessa e até a próxima.